Transcrição e Legendas Pedro Negri Aprendemos com Lélia Gonzalez que somos feministas negras, aprendemos com Lélia, presidenta, que numa sociedade violentamente racista, misógina, uma sociedade violentamente machista, nós, mulheres, precisamos ter nome e sobrenome, se não o racismo e o machismo, bota o nome que quiser. Portanto, nós vamos pronunciar seu nome pelo Brasil afora, em cada mulher, em cada menina, em cada mulher na Bahia, da Bahia ao Rio Grande do Sul, da Bahia ao Norte do Brasil, nós vamos dizer, mexeu com Dilma, mexeu com todas as mulheres brasileiras, com todas nós. Vocês me trazem confiança, muita confiança. Nós sabemos que vivemos um tempo, um tempo muito estranho, um momento em que, na clara, na evidente ausência de justificativa jurídica e legal, que ampare qualquer processo de impeachment, aqueles que tentam promover um golpe de Estado no Brasil, devem saber que são imensos os riscos a que submeterão o país.